Se falarmos em termos de potencial e habilidades em Hunter, Hunter Kirua sempre vai estar nos primeiros lugares de qualquer lista. Seus feitos são impressionantes e superam em muito diversas lendas e caçadores renomados. Treinado desde seu nascimento para se tornar uma arma humana, é reconhecido por toda sua família como o assassino mais talentoso de toda a história dos Zoldix. É um garoto dotado de um potencial sem fim. Muitos personagens poderosos como Hisoka, Wing, Biscuit e Razor ficaram surpresos quando compreenderam toda a extensão do talento de Kirua. Mas suas habilidades geram algumas dúvidas sobre os seus reais níveis. Como o Godspeed funciona contra poderosos como Netero ou Meruen. E mais ainda, quando Tsubone com seu estranho Hatsu conseguiu superar a velocidade de Kirua. O que aconteceu nesse ponto? Qual é o potencial de suas habilidades e seu nível de poder? Quer saber mais dos segredos de Kirua? Então você vê como falar nisso agora. Fala galera, eu vou para o Fuzar e com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu estou trazendo mais um vídeo de Kirua e falando um pouquinho sobre o Godspeed. Qual a velocidade final que Kirua pode alcançar? Ele supera Pitou? Meruen? Supera Netero? Se sim? Então como o Tsubone conseguiu alcançar ele com aquele Hatsu pra lá de estranho? O Godspeed é uma das habilidades mais incríveis já criadas mesmo fora de Hunter x Hunter. Pra lá de roubada, assiste até o fim. Tem muita coisa legal nesse vídeo. E claro, se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão, que é Mangalático. Dispara o like. E agora com vocês. Todo o potencial de Kirua e o Godspeed. Kirua é um transmutador. Usuários de Nen nesta categoria conseguem moldar a sua aura e dar propriedades exclusivas a ela. Kirua, por ter sido torturado por anos dentro da sua família, acabou assimilando a eletricidade que tanto foi usada para lhe castigar. Dando a sua aura esse elemento para nunca se esquecer de quem é ou de onde veio. E o pico das habilidades Nen de Kirua são duas habilidades conhecidas coletivamente como Godspeed. Ou velocidade de Deus em tradução livre. Essas duas técnicas que compõem o Godspeed usam a aura elétrica de Kirua para aumentar amplamente e principalmente a sua velocidade. Permitindo que ele transceda os limites do seu potencial físico. A primeira técnica é a velocidade do relâmpago. Que permite que ele permaneça no controle do seu corpo. Permitindo assim que Kirua retenha todo o controle consciente de seus movimentos. Essa habilidade é usada principalmente para a movimentação e o faz transceder os limites humanos do próprio Kirua. Colocando sempre no pico máximo de velocidade que o seu corpo aguenta enquanto ativo. A velocidade de Kirua com a velocidade do relâmpago é de aproximadamente 240 km por hora. Já o Redemoinho é talvez a habilidade mais interessante que eu já vi. Muito por conta das possibilidades. E é a função central que faz o Godspeed brilhar. Literalmente faz Kirua reagir automaticamente a estímulos externos. Em vez do processo normal do estímulo ser percebido pelos nervos que transmitem o sinal ao cérebro. Que por sua vez enviam uma instrução aos músculos. Kirua programa sua aura para enviar um sinal elétrico aos seus músculos de forma instantânea. Reagindo assim a ameaças. Contornando todo o sistema nervoso relativamente lento. A aura pode ser pré-programada para responder a diferentes estímulos. Como contato físico, intenção malévola na aura inimiga. Ou mesmo alguém pisando em um perímetro pré-determinado quando o seu En está ativo. A resposta específica a cada movimento inimigo também pode ser pré-programada. Ou seja, isto resulta em um aumento drástico no tempo de reação de Kirua que se torna quase instantâneo. Tem usos tanto ofensivos quanto defensivos. Quando ele usou o Godspeed contra Yope. Kirua foi capaz de desaparecer momentaneamente da sua vista. E o golpeou tantas vezes sem que Yope pudesse fazer nada. O curto lapso entre a aura da guarda real surgindo e ele tomar qualquer ação. Foi o suficiente para Kirua se antecipar a qualquer movimento que seu adversário poderia fazer. O tornando um relâmpago humano. O próprio Yope admitiu estar completamente impotente durante esta surra. E naquela ocasião apesar dos seus ataques não terem infligido nenhum dano significativo. A eletricidade de Kirua provou ser poderosa o suficiente para provocar gritos de dor em Yope. Bem como conseguir paralisá-lo por alguns instantes. Quando mais tarde ele utilizou a mesma habilidade contra o clone de Shaya Pulfi. Outro guarda real. Que é consideravelmente rápido por si só. Kirua foi capaz de se esquivar de todos os seus ataques. E isto com Komugi em suas costas. Levando Pulfi a temer que mesmo com todas as suas células. Ele teria dificuldade em capturá-lo. Uma coisa pouco discutida é que. Visto que dar uma ordem a sua aura ou pré-programar ela. Geralmente é uma habilidade relacionada a manipulação. É bem possível que o redeboinho do Godspeed faça uso desta categoria Nen. O que tornaria o Godspeed mais absurdo do que nunca. Por conta da distância entre transmutação e manipulação nos tipos de Nen. Quanto mais distante menor é a sua afinidade com determinada casa. Talvez muitos pensem que o contraponto central desta habilidade. Seja o dano causado. Visto que a Ikirua nada pode fazer contra Yope. Mas isso é um equívoco muito grande. É preciso lembrar que todas as formigas quimera tem um exoesqueleto natural. O Depitou era tão resistente que com o adulto um aprimorador. E talvez o maior pico de poder que vimos em toda a série. Precisou de vários dos seus John Junkins mais fortes. Para finalmente conseguir destruir completamente a guarda real. O The Yope é pelo menos comparável a Depitou se não maior. Visto que Yope também é um aprimorador. Exceto que a sua capacidade de aura era pelo menos 20 vezes maior do que a de Morel. Que Knuckle, outro aprimorador, afirmava ser a maior aura de todos que ele conhecia. Se lembrem que os aprimoradores são aqueles que podem aprimorar sua aura. E ter a defesa inexpungável. A maior defesa de toda a série está nesta categoria. E Yope querendo ou não, ainda sentiu dor pelos choques de Kirua. O Godspeed em uma pessoa comum e fora da categoria de aprimoramento. Meus amigos, certamente reduziria o seu inimigo a pedaços. Se lembrem que Kirua arranca corações com a sua mão nua e sem fazer o uso do Godspeed. Imaginem utilizando o Redemoinho e a sua eletricidade. Outro grande equívoco e acaba confundindo bastante as pessoas. É a cena durante o arco das eleições ao qual Tsuboni consegue superar a velocidade relâmpago de Kirua. O que faz parecer que no arco das formigas quimeras a habilidade parecia grandiosa. E aqui demonstrou ser nada. Mas vale lembrar que a velocidade do relâmpago é de aproximadamente 240 km por hora. E serve para movimentação a longas distâncias. Tsuboni tinha um nem de duas pessoas. Kirua é excelente em velocidade de reação ao utilizar o Godspeed. E ali em sua fuga com a Aruka ele estava apenas correndo e não lutou utilizando o seu Hatsu. Enquanto que Tsuboni tinha um Hatsu projetado especificamente para percorrer longas distâncias muito rapidamente. Por isso ela conseguia acompanhar Kirua. Eles eram superiores apenas em termos de velocidade, não de habilidade de luta ou mesmo poder. Pois o Hatsu de Tsuboni transforma o seu corpo em um veículo que é movido pelo nem de outra pessoa. Então é fácil ver porque isso bateu a velocidade do Godspeed em uma corrida simples. E você também deve levar em conta o fato de que Kirua estava carregando Aruka. E a pessoa que entra em contato com ele nesse modo acaba recebendo os choques da sua aura. Se ele aumentasse ainda mais consideravelmente a sua aura poderia até nocautear a sua irmã. Portanto o Kirua nunca teve que mostrar o seu poder de luta durante o arco das eleições. Porque isso até colocaria Aruka em perigo desnecessário e ele não queria ferir os mordomos. O que não foi o caso durante a luta contra as formigas. Olhando por esse escopo em uma luta real. Raros seriam as pessoas capazes de acompanhar a sua velocidade. Embora ainda pudesse haver usuários nem com Hatsu projetados para counterar. Ou exatamente para funcionar como o Godspeed. Um bom exemplo eu diria que Terpsicora de Pitou tem um princípio muito semelhante. Visto que o momento em que corta o braço de Gonaduto leva apenas um décimo de segundo para ser usada. Ela poderia ser capaz de pelo menos manter esta velocidade durante uma luta intensa. Godspeed vs Gonaduto. Gol não acertaria pois com o Redemoinho é quase certo que ele poderia se esquivar automaticamente de diversos golpes. Até mesmo do próprio Meruen ou quem sabe do Bodhisattva de Netero. E aqui eu gostaria de deixar um parênteses. Eu creio que Netero deve ter sido o homem mais rápido de toda a série de Hunter x Hunter que já vimos por enquanto. Pois quando lutou contra Pitou e ela tenta atacar ele ativando Terpsicora. Nessa fração de um décimo de segundo ele escutou Netero falando com ela. Além do que ele deu um belo tapa nesse mesmo tempo. Obviamente Kirua não supera a velocidade final. E nem pode fazer nada em troca principalmente contra Netero ou Meruen. Apenas um erro dele o levaria a sua morte. Mas sim a habilidade de Kirua permite que ele reaja a qualquer ameaça automaticamente. E isso é um fato quando você nota que ele foi ainda mais rápido que Pitou. E Terpsicora com o Nem ficando mais forte após a morte. Ele foi capaz de salvar Gon utilizando o Godspeed. Pitou é uma das personagens mais rápidas de Hunter x Hunter. Mas neste nível com o Nem Post Mortem ela era ainda mais poderosa e rápida até mesmo do que Netero nos mostrou. Godspeed é uma das habilidades nem mais quebradas de Hunter x Hunter. Pois se você for mais rápido do que o olho humano pode ver. E mais rápido do que o corpo humano pode reagir. Então quem vai conseguir tocar Kirua nesse modo? Isto torna os feitos de Kirua talvez os mais impressionantes de toda a série de Hunter x Hunter. Pois pensem no potencial que ele vai alcançar quando for adulto e tiver todo o potencial de uma vida. Não é bom subestimar os raios. Pois é só o início de uma tempestade chegando. Se lembrem que o relâmpago é aquele que antecede o estromo de um troco. E é isso meus amigos. Eu adoro essa habilidade do Kirua. Talvez é a minha habilidade nem favorita. Eu não consigo ver ninguém superando ele nesse modo. Claro, não o torno mais poderoso. Ele teria dificuldades. Meruen daria risada com seus golpes. Netero ainda conseguiria acompanhar se levasse as coisas mais a sério. É só lembrar do jogo de bola. O qual ele tentou pegar a bola Netero. Não conseguiu. Ficou bravo. Matou duas pessoas. Por nada. Não conseguiu matar duas pessoas aqui. A habilidade do Kirua é realmente impressionante quando pré-programado. E faz ele superar e muito. Eu não consigo ver nenhum personagem nesse ponto que consiga ultrapassar a velocidade que supera o movimento do corpo. E a visão de qualquer pessoa. E pergunto para vocês. Qual a sua habilidade nem favorita? Deixa aqui embaixo para eu fazer um vídeo das habilidades nem favoritas aí da Fandom. Meus amigos. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui.